tema que eu trouxe hoje aqui para estes dois dias, esta sexta e sábado, que a gente vai passar juntos, é muito importante, até pela prevalência que está ocorrendo, que a gente percebe que está ocorrendo em tanta gente, e que vai ser em duas etapas, hoje e amanhã. Vamos estar todos juntos hoje e amanhã. E a convite da nossa querida Silvia. Silvia, muito obrigada por esse convite maravilhoso que você fez. Então eu espero poder contribuir, eu espero poder contribuir para você, cada um de vocês, se posicionar de uma forma mais válida a partir daqui, isto sob o ponto de vista claro, da bioindividualidade, conferida pelos tipos sanguíneos, e deixa-me apresentar. Eu acho que todo mundo me conhece já, mas se eventualmente está aqui hoje alguém que não me conheça, o meu nome é Emília Pinheiro, e eu sou especializada em nutrigenética, que é a ciência que estuda a individualidade biológica, conferida pelo seu tipo sanguíneo. Então, tudo o que eu vou falar vai ser dentro dessa ciência, vai ser na perspectiva desta ciência. Tá bom? Bom, então vamos lá começar. E para começar, é importante você saber os fatores de riscos referentes às doenças que eu vou referir aqui nestes dois dias, que é de ataques cardíacos à disfunção erétil, e como você pode conduzir a sua vida através do seu tipo sanguíneo, a partir dessa perspectiva, não é? Aliás, assim como aos riscos, quaisquer doenças, não só estas, mas com quaisquer doenças que adentrem o nosso organismo. Esses riscos foram nos transmitidos, a gente sabe já, pelos nossos pais, a gente estudou isso, quando fazíamos lá o nosso, aqui eu não sei como é que é no Brasil, acho que é, como é que é Silvia? Que você estudou biologia, que já se centra em biologia, que você sabe que os nossos pais nos doaram genes, 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, né? Bom, por aí a boa notícia que eu trago é que você está no controle do seu destino, então que tal eu lhe pedir agora para você dar um mergulho imaginário aí ao seu interior, não é? E mais exatamente ao recôndito das suas células, lá onde se esconde o seu DNA, não é? Pois é aí exatamente que se dão todos os eventos importantes que faz de você ser quem você é, não é? O seu corpo é, é digamos assim, a sua história e todo um conjunto de ocorrências que, que se negativas, são passivas de alterações, obviamente, das mais variadas, não é? E se positivas, é claro que irão permitir o seu corpo se expressar melhor, não é? de tal forma que seja possível haver uma remodelação total em toda a expressão que representa a sua vida, não é assim? Isso se chama nutrigenética, a nutrição propriamente dita sobre um género específico, ou seja, o género do tipo sanguíneo, tá? Então, o género do tipo sanguíneo é algo que eu abordo há mais de duas décadas aqui no Brasil, sou pioneira desse método e é a principal voz aqui no país, bom? E essa nomenclatura da nutrigenética nos remete à epigenética que você já deve ter ouvido falar bastante. O que é epigenética? Prefixo epi que significa acima de, além de, logo, a epigenética seria algo que está em algum lugar além da genética, não é? Capaz de interferir nos seus 30 mil genes, não é? Que interagindo com o meio ambiente, que é muito importante isso, a epigenética trata exatamente disso, das interações com o meio ambiente, tudo isso é transmitido de pais para filhos e assim por diante aos seus descendentes, permitindo hoje, e isso não é apenas um sonho, tá? Traçar para as futuras, a gente traçar para as futuras gerações um mundo mais saudável e feliz. Esta é então a ciência da nutrigenética, a ciência dos tipos sanguíneos, tudo bem? Bom, temos então o fantástico poder de melhorar as nossas vidas, olha só que coisa maravilhosa, e isso agora sabemos através dos nossos genes então, e das melhorias que lhes possamos acrescentar no nosso dia a dia, basicamente do quê? Basicamente, como é que a gente pode dar esse reforço a tudo isso? Dos nutrientes que ingerimos, claro, a alimentação é a base de tudo, mas não é qualquer nutriente que irá fazer com que essa transformação ocorra de forma adequada, claro, quem já leu algum dos meus livros sabe que não é qualquer alimento, por exemplo, que serve para todos, né? Um dos aspectos primordiais dessa abordagem, então, é controlar as manifestações dos seus genes à semelhança de uma grande, como se fosse assim, uma grande orquestra, né? Para que o desempenho seja sempre o que a gente deseja beirando a perfeição. Ai, que bom seria se esse desempenho sempre beirasse a perfeição, a gente jamais adoeceria, né? Da mesma forma também precisamos nos assegurar de que estamos fazendo tocar os instrumentos apropriados da nossa composição genética, não é? E ao mesmo tempo garantindo que estamos silenciando os genes que não podem nos defender, não podem nos defender. Resumindo, e ainda não concluindo, né? Vamos falar bastante sobre essa orquestração nestes dois dias. Embora a gente não possa fazer nada com aqueles cromossomos que herdamos dos nossos pais, ainda assim podemos imediatamente a partir de agora já, deste momento que você está me escutando, realizar um milagre muito maior. Basta então orquestrar de forma apropriada os nossos genes aumentando o som de alguns deles e silenciando outros, não é? Para melhorarmos já o nosso potencial de aperfeiçoar a nossa saúde e nos tornarmos assim verdadeiramente saudáveis, felizes, longevos, com o peso ideal, por aí vai, tudo, tudo de bom. Então, essa mágica, assim, de podemos chamar, ela só acontece quando sabemos qual é o nosso tipo sanguíneo. Então, se alguém aí não sabe ainda qual é o seu tipo sanguíneo, isso é importantíssimo, é condição sine qua non para poder começar a tocar uma sinfonia diferente a partir desse momento. Então, é só a partir desse momento que a nossa vida e a nossa saúde podem ser decodificadas a tal ponto que essa informação torna possível saber de antemão que tipos de alterações terão mais probabilidades de ocorrer nas nossas vidas. Ou seja, as nossas predisposições às doenças, às quais estamos mais propensos sobre o ponto de vista genético e como podemos responder adequadamente com a devida eficácia, portanto, a todo esse tipo de bombardeios prontos a nos atingir a qualquer momento, não é? Bom, e em qualquer idade, desde que a gente nasce estamos aí prontos para a guerra. Esta é atualmente até onde se sabe a única forma pela qual os nossos genes e as nossas células têm o poder de se comunicar através de um sofisticado complexo diálogo interior que está acontecendo a todo momento capaz de fazer toda a diferença nas nossas vidas. Pois é, saber então o seu tipo específico de sangue é assim, grosso modo, como que olhar o seu ancestral mais remoto, aquele do mesmo tipo sanguíneo que o seu, através de uma lenta assim bem potente e conseguir enxergar de uma forma nítida informações capazes de tornar você de tornar possível você chegar assim muito próximo do que vai acontecer no futuro. Olha que coisa fantástica você poder prevenir as doenças antes delas se manifestarem. É como, eu sempre digo que é como se uma pedra enorme caísse aos seus pés e você não soubesse como isso aconteceu apenas que a pedra quase lhe matou. Mas se você olhar bem a pedra a direção do vento e outros pormenores assim bem relevantes é possível prever de onde veio essa pedra com uma precisão até bastante razoável não é assim? Bom, mas por que que eu estou falando tudo isso? Por que que eu falei tudo isso? Para você começar a entender que o que pode ser bom para uma pessoa em termos de alimentação pode não funcionar para uma outra. Isso devido às alterações do metabolismo que são diferentes obviamente de indivíduo para indivíduo. Veja, estou aqui me referindo à alimentação para ela ser um aspecto basilar da nossa sobrevivência né? Embora como mencionei hajam outros aspectos a levar em consideração sempre que falamos em saúde. Bom, sabemos o quanto é difícil você fazer todas as refeições diárias todos os dias desde o café da manhã até o jantar que consigam atingir aqueles recomendados 100% das 21 vitaminas e minerais que o Conselho de Alimentação e Nutrição prescreve né? A gente tem que fazer tem que ter uma alimentação onde ponha um pouquinho de cada até atingir essas 21 vitaminas e minerais né? Não numa tarefa fácil realmente mas mesmo que fosse fácil qualquer um ter esse conhecimento ainda assim uma dieta fundamentada unicamente nessas recomendações realmente seria perfeita para a maioria das pessoas isso pelo fato de muitos alimentos serem incompatíveis com a constituição genética dos tipos sanguíneos devido a determinados componentes alimentares que assumem características dos antígenos de cada um dos grupos sanguíneos as chamadas lectinas quem leu os meus livros já sabe que são lectinas quem já me ouviu falar em palestras em workshops enfim já deve estar cansado careca de saber o que é que são as lectinas essas lectinas são geralmente proteínas presentes nos alimentos elas existem abundantemente nos alimentos com a propriedade de aglutinar semelhante a uma super cola e elas conseguem produzir efeitos do nosso organismo humano gerando agravos prejuízos aos órgãos ou a todo o sistema de órgãos quando isso acontece o sistema imunitário ele dispara imediatamente usando como a gente sabe ativos anticorpos usando todos os meios para repelir essa ofensiva digamos assim através então da aglutinação dessa super cola que eu falei com pesados órgãos à saúde e é a insistência por alimentos incompatíveis dia após dia mês após mês ano após ano que vai produzir todos esses danos aos sistemas até que eles entram em colapso claro e é quando começam a acontecer os mais diversos e severos problemas à saúde quero ver só um exemplo bem simples quando você come um cereal no seu café da manhã ou um prato de legumes no almoço ou jantar dependendo da escolha dos alimentos você pode sem sequer imaginar provocar uma reação imunitária que vai ativar a produção de anticorpos contra essas lectinas ingeridas se esse cereal ou se esses legumes ingeridos forem compatíveis com o seu tipo sanguíneo não é? então sempre que são ingeridas essas lectinas nocivas elas carreiam ao organismo imediatamente prejuízos incontáveis como absorção de nutrientes interferindo com o sistema imunitário como eu falei ativando anticorpos nos processos inflamatórios e em doenças autoimunes sim bloqueando hormônios digestivos também enfim um carrossel que não para de rodar então ter esse conhecimento de todas essas alterações prejudiciais ao organismo isso significa que você pode adaptar perfeitamente um programa de alimentação adequado à sua individualidade biológica com as características específicas que distinguem você sob o ponto de vista desse particular não é? tudo isso pode até soar meio estranho para alguém que esteja escutando hoje aqui pela primeira vez falar sobre o assunto ou se até você já ouviu falar sim mas muito pouco porém creio que você já tenha se perguntado alguma vez o que que diferencia os tipos sanguíneos? não é? alguma vez você já se perguntou por que que existem quatro tipos sanguíneos? o que que diferencia? pois é o que origina essa distinção é uma molécula conhecida como antismo que eu já mencionei agora atrás que se liga ao exterior dos nossos glóbulos vermelhos se você imaginar um glóbulo vermelho como uma rosquinha aquelas rosquinhas que a gente compra na padaria pense nessas moléculas como os confeitos e os efeitos da rosquinha é assim mesmo viu? são esses antismos então a razão primária pela qual o seu tipo sanguíneo desempenha um papel tão decisivo na sua saúde exatamente por não conterem a mesma estrutura uns dos outros eles diferem entre si é que alteram o comportamento do sangue e é isso que afeta o risco o seu risco às doenças é possível então corrigir naturalmente patologias como doença cardíaca hipertensão arterial colesterol altíssimo prostatito ou hipertrofia prostática distúrbios de ereção e até infertilidade seguindo uma alimentação de acordo com o seu tipo sanguíneo como é que a comida pode causar esse tipo de problema? a resposta é muito simples sim isso é possível com certeza basta controlar um fator de extrema importância chamado inflamação que é o que acontece quando a gente não não come os alimentos adequados à nossa genética individual eles resistem à hidrolise ácida imediatamente ou seja eles não são digeridos transformam-se em subprodutos tóxicos e isso gera alguns malefícios né então consumir alimentos que o nosso sistema digestório e o imunitário não toleram tipo fast food alimentos processados industrializados alimentos refinados enfim isso tudo causa inflamação né inicialmente essa inflamação pode estar localizada no estômago ou mais frequentemente até nos intestinos né mas com o tempo essa inflamação também pode mover-se para outras áreas do corpo claro se continuarmos a consumir dia após dia os mesmos alimentos que são tóxicos para nós né a inflamação óbvio vai se tornar crônica até o ponto de se manifestar como uma patologia que vai até um câncer seja lá o que for o tipo de patologia tudo deriva da inflamação não é então hoje eu vou começar por abordar a saúde cardíaca e tudo que a envolve né seja você do tipo O, A, B ou AB lembre-se o caminho para a doença cardiovascular passa sem dúvida pela influência bioquímica do seu tipo sanguíneo ok e vou começar por falar de algo muito desprezado chamado homocisteína homocisteína plasmática total você já ouviu falar neste importante aminoácido por que que eu começo por ele né porque o valor desse aminoácido que é um derivado da metabolização da metionina um outro aminoácido pode ser um indicador muito relevante da saúde cardiovascular e até hoje eu ainda não consigo entender realmente por que que esse indicador tão importante ainda é bastante esquecido entre aquela vasta gama de exames solicitados aos pacientes e tão necessário para monitorar ou descobrir as doenças cardiovasculares ainda mais porque somos continuamente informados que essas patologias estão entre as mais importantes causas de morte pelo menos no mundo aqui no mundo ocidental não é basicamente o valor da homocisteína é muito mais preditivo de problemas cardiovasculares do que o próprio colesterol que assombra tanta gente olha só e os motivos para a ocorrência dos níveis elevados de homocisteína no sangue são inúmeros como desequilíbrios alimentares deficiência de vitaminas a B6 que está nos cereais nos vegetais nos ovos na B12 encontrada em alimentos comuns como carnes peixes folatos ou ainda durante no curso de doenças como insuficiência renal hipotireoidismo ingestão de medicamentos etc é muito importante então eu diria mesmo fundamental manter sob controle a concentração da homocisteína presente no sangue tá bom mas acima de tudo é importante mantê-la baixa abaixo dos valores lineares agindo assim em todas essas causas que originam os desequilíbrios tendo em vista que existem interações de fatores não só aqueles adquiridos através de uma dieta pobre como eu acabei de falar mas também de fatores genéticos e fisiológicos ok então peça para o seu médico de solicitar solicitar para você um exame de homocisteína que é muito mais importante para mim do que o colesterol sem desvalorizar o colesterol extremamente alto claro nós já vamos falar nele bom uma outra vitamina envolvida nos níveis elevados de homocisteína é a deficiência de B9 ou ácido fólico presente nos vegetais de folhas verdes na carne especialmente nas vísceras no fígado etc porém é bom lembrar que nem todo o ácido fólico olha só contido nos alimentos está na forma biodisponível além de que o próprio cozimento quando a gente submete a comida ao fogo também contribui para dissipá-lo dissipar essa vitamina recomenda-se então que pelo menos os vegetais sejam comidos o mais cruz possível e o fígado para quem puder e conseguir comê-lo por exemplo um tipo O sanguíneo um tipo B pode consumir fígado os outros tipos não que ele seja apenas selado e pronto para oferecer tudo aquilo que ele tem disponibilizar tudo aquilo que ele tem mas olha só comer vegetais de folhas verdes ainda não é suficiente para ter a certeza que está introduzindo no organismo doses corretas de vitaminas do complexo B não é é por isso que os vegetarianos veja bem podem se deparar é muito comum eu já encontrei isso muito em vegetarianos que me procuram podem se deparar com graves desequilíbrios cardio-circulatórios que inclusive muitas vezes podem levar também ao ataque cardíaco igual a um indivíduo que come dor de carne ou um carnívoro igualzinho sem tirar nem pôr tá bom então o importante é modificar o estilo de vida e alimentação coisas que parecem fáceis mas que a gente sabe que não são não são realmente certamente muito mais fácil e prático para muitas pessoas eu sei que você não você está aqui comigo hoje não pensa assim mas muitas pessoas ao invés de procurar promover essas mudanças necessárias em suas vidas elas sempre topem de cápsulas e mais cápsulas de suplementos de A a Z ou quando já estão assim muito doentes vivem reféns de medicamentos e pronto missão cumprida né acho que você deve conhecer pessoas assim portanto é de fundamental importância capital manter o valor da homocisteína sob controle para que possamos prevenir doenças cardiovasculares e são muitas muitas infarto de miocárdio acidente vascular cerebral trombose arterial e venosa tromboembolismo doenças degenerativas do sistema nervoso central como o Alzheimer a demência senil as fraturas ósseas olha só enfim por aí vai todas elas doenças graves e que podem ser letais certo? e o colesterol né vamos falar agora dele esse é outro problema né se você está procurando uma forma natural de baixar o seu colesterol total sem usar remédios meus parabéns meus parabéns você veio ao lugar certo hoje infelizmente existe ainda muita ignorância em torno do colesterol e quando eu falo em ignorância eu não me refiro apenas às pessoas comuns não há como que uma concordância geral que para baixar o colesterol é importante diminuir o consumo de certos alimentos que contêm naturalmente colesterol ovos carnes sei lá carnes gordurosas especialmente aquelas com muita gordura as picanhas etc queijos enfim no entanto é possível que você já tenha tentado seguir uma dieta pobre nesses alimentos e notou que a situação não mudou na dica de nada nem um pouco pelo contrário muitas vezes até acabou piorando não sei se você já lhe aconteceu isso a você ou se conhece alguém algum paciente algum interagente algum cliente ou um familiar que acabou piorando a situação é por essa razão que as estatinas infelizmente são a droga mais vendida no mundo atual mas é realmente tão difícil reduzir o colesterol de modo nenhum de modo nenhum mas antes vamos entender um pouquinho melhor do que é o colesterol ele é uma substância gordurosa e por mais estranho que possa parecer ele é essencial para a nossa vida inclusive está presente em todas as células dos animais na verdade o colesterol é um dos componentes normais do nosso corpo faz parte das membranas celulares é o bloco de construção de alguns hormônios e ácidos biliares é o alimento para alguns tipos de células e também participa da produção da vitamina D que é muito importante para os nossos ossos claro no entanto a quantidade de colesterol no sangue deve permanecer dentro de certos níveis nunca extraordinariamente altos e também nunca extraordinariamente baixos na minha opinião na minha opinião não nos estudos que eu faço eu não faço ciência eu estudo de ciência estar com o colesterol abaixo dos tais 180 é muito perigoso mas enfim então quando ele está realmente também muito alto muito alto obviamente que esse é um fator de risco cardiovascular muito alto ele pode se infiltrar nas paredes dos vasos sanguíneos formar placas de ateroma e assim contribuir para a ocorrência doenças graves como o infarto do miocárdio ou até o acidente vascular cerebral não é? frequentemente também ouvimos falar de colesterol bom e colesterol ruim não é? na verdade o colesterol é único mas ele tem uma particularidade muito interessante olha só ele se comporta de maneira diferente dependendo do que? de quem o acompanha no seu trajeto lá no interior do sangue assim como o óleo não se dissolve na água o colesterol que também é uma gordura ele também não consegue circular no sangue se não for acompanhado por proteínas que o tornam solúvel e essas proteínas são o LDL e o HDL o LDL exerce uma ação negativa porque facilita a permanência é claro do colesterol lá no interior das artérias favorecendo então a formação de placas ateroscleróticas já o HDL não deixa o colesterol circulando portanto nas artérias tendo como missão transportá-lo para o fígado quando ele é metabolizado bom como eu falei o colesterol é uma gordura contida na maioria dos alimentos da higiene animal no entanto repare você bem agora quando comemos esse tipo de alimentos o colesterol que eles contêm é processado pelo nosso corpo transformando em outra coisa que não é colesterol ou seja em essência não são os alimentos que afetam negativamente o colesterol então quem são os culpados é muito comum ainda se acusar o excesso de colesterol ao mau funcionamento do fígado e dizer que ele produz uma quantidade excessiva de colesterol e por aí vai e esta é a verdade sacrosante e pronto você deve ter ouvido isso N vezes mas agora vem a pergunta que não quer calar pensa aqui comigo porque o fígado não funciona bem e produz muito colesterol aumentando só o ruim o LDL e não o bom que é o HDL porque que eu faço isso com um e não faço com outro isso não é bem explicado ou então essa condição normalmente a medicina atribui a fatores evitários isso também pode ser verdade mas não é tudo a verdade é que existe uma razão ou melhor uma causa específica pela qual o fígado não funciona bem e essa causa não são os produtos de origem animal não que geram essa produção anormal do colesterol pelo fígado mas principalmente atenção agora ela se deve aos alimentos de origem vegetal presentes à mesa nossa todos os dias quer baixar então o seu colesterol rapidinho comece diminuindo bastante os grãos do seu cardápio estou falando nos cereais sim pão pizza macarrão lasanha biscoito bolo cuscuz bebidas à base de cereais também arroz de cevada todos esses produtos farináceos à base de cereais são os verdadeiros culpados do aumento do colesterol ruim e em particular o responsável por este aumento são os anidos veja bem contidos em grandes quantidades onde os cereais e em alguns alimentos que também devem ser evitados ao máximo como a batata por exemplo todo mundo adora uma batata esta recomendação ela é especialmente importante para as pessoas do tipo sanguíneo O e B já começa aí a notar bom então tipos sanguíneos O e B olha amidos extremamente ruim muito ruim se quiser baixar o colesterol portanto se você realmente deseja baixar o colesterol e jogar fora definitivamente as estatinas terá de começar imediatamente diminuindo drasticamente os alimentos que mais gostam começando começando com o pão com as massas e depois passando para todos os outros cereais mas o que você vai comer então deve ser a pergunta o que é que eu vou comer então a alimentação correta para o colesterol é muito semelhante àquela recomendada para baixar o açúcar no sangue para a pressão arterial de cada um dos tipos sanguíneos você pode adquirir os meus livros ou participar dos meus cursos e conhecer todos esses alimentos aproveito já até para mostrar a Silvia tem todos eles vocês podem comentar dieta pelo tipo metabólico e sanguíneo o poder revolucionário da metrogenética que foi prefaciado pela doutora Rosângela Arde e o último que foi lançado no congresso no ano passado no CSTQ o telômeros dos guardiões da vida maravilhoso também viu também prefaciado pela doutora Rosângela e a doutora Rosângela só prefacia coisas boas então a gente pode ficar tranquilo com respeito a isso então lá nos meus livros você vai encontrar tudo isso você pode pedir à Silvia com certeza que ela vai ter o maior prazer em fornecer esses livros tudo bem bom quais são os tipos sanguíneos mais predispostos a ter um colesterol alto tipo O e tipo B são os menos suscetíveis aos altos índices de colesterol e por esse motivo também são menos suscetíveis olha que coisa boa sobre o tipo O as doenças cardiovasculares nós somos os menos sujeitos às doenças cardiovasculares ao tipo O e tipo B por que que isso acontece com esses dois tipos sanguíneos por que que os Os e os Bs não têm tanta propensão às doenças cardiovasculares e a ter o colesterol alto é que existe uma enzima chamada fosfatase alcalina produzida no intestino delgado que é responsável pela absorção das gorduras dos alimentos altos níveis dessa enzima abreviam conseguem abreviar a absorção e o metabolismo das gorduras baixando os níveis de colesterol no sangue automaticamente e tanto o tipo O como o B possuem respectivamente nessa ordem primeiro o A depois o B os mais altos índices dessa enzima fosfatase alcalina intestinal daí a maior proteção tá o maior problema para estes dois tipos sanguíneos é realmente a intolerância aos carboidratos aqui está uma pedra no sapato dos tipos Os e dos tipos B sanguíneos na outra ponta dos tipos sanguíneos temos os tipos A e AB que possuem os níveis mais elevados de colesterol e triglicerídeos gerando doenças nas artérias coronárias já que a atividade dessa tal enzima que eu falei da fosfatase alcalina intestinal ela é consideravelmente baixa nestes dois tipos então a melhor forma de resolver o colesterol é apenas para estes dois tipos adequar a alimentação e ponto final falando ainda nos tipos Os sanguíneos eles possuem também olha que coisa boa o maior índice de expectativa de vida entre os demais tipos sanguíneos A e B e AB esse alto índice de sobrevivência é devido a eles possuírem poucos fatores de coagulação sanguínea que é um defeito maravilhoso herdado da genética dos seus ancestrais muito útil em seu organismo que lhes confere um sangue menos espesso e como tal pouco tendente a placas que podem interromper a circulação do sangue e portanto é que eu mencionar que pessoas deste tipo sanguíneo do tipo O que tomam aspirina e eu vejo muita gente do tipo O tomar aspirina isso pode prejudicá-las enormemente reveja isso com o seu médico imediatamente se você é um tipo O e está tomando aspirina para afinar o sangue exatamente por essa condição genética dos tipos Os terem um sangue mais fino isso além de lhes poder mascarar infecções ou doenças graves então converse com o seu médico se esse é o seu caso ou se você conhece alguém do tipo O que esteja tomando que tenha tido um problema cardiovascular porque se alimentou muito mal enfim virou de ponta cabeça porque nós todos podemos ter qualquer tipo de doença uma coisa é a predisposição às doenças e outra coisa é a gente poder ter qualquer tipo de doença se a gente não andar ali no meio do caminho fazendo uma alimentação adequada à nossa genética individual ok? Bom e a hipertensão arterial quais os tipos sanguíneos que são mais predispostos a essa condição à pressão alta? Olha só que curioso a pressão elevada dos tipos O de certa forma isso é um problema para eles não é um problema grande para eles tá? Então o tipo O ter uma pressão um pouquinho mais alta não tem problema essa particularidade se deve a quê? Ela é devida àquela condição que eu acabei de mencionar deles terem um sangue mais fino essa condição genética ela acontece por eles não possuírem outros antígenos do tipo sanguíneo na superfície das suas células vermelhas iguais por exemplo ao tipo A, B e AB e esse erro em sua expressividade significa que o coração tem que aumentar ligeiramente a pressão para movimentar o sangue em todo o corpo por outro lado o fato dos tipos O terem um sangue mais fino também significa que eles não coagulam tão rapidamente como os outros tipos sanguíneos como eu falei o que pode ser um problema até fatal no caso uma hemorragia talvez as mulheres que estejam aqui nos escutando hoje do tipo O eu sou uma delas na nossa época de menstruação a minha já foi há muitos anos já tenho mais de 67 anos e menos de 70 mas mais de 67 então na época que eu menstruava meu Deus do céu era um alegamento era casa de polícia de bombeiros de tudo guarda nacional republicana tá então normalmente as mulheres do tipo O Jesus e nos partos meus partos todos foram normais aos 16 anos eu tive gêmeos aos 40 eu tive a minha última filha tudo partos normais pensa naquela hemorragia fantástica porque nós já temos essa tendência a ter um sangue mais fino tá bom bom existem muitos tratamentos voltando ainda a pressão arterial para controlar a pressão arterial mas quem toma medicamentos para a pressão alta eu quero lembrar que apesar da leitura poder até estar na faixa normal essa pressão pasme ainda está elevada não tenha um pico de dúvida você continua com a pressão alta a hipertensão está apenas controlada devido ao farma aos fármacos mas o principal que é a razão subjacente ainda não foi abordada você já tinha parado para pensar nisso? é que aqui mais uma vez um programa individualizado dos tipos sanguíneos entra em campo dando um passo à frente indo buscar a razão subjacente não é? por quê? pressão arterial elevada é apenas a forma que o corpo tem para se comunicar que alguma coisa está ainda nada pode ser falta de nutrientes pode ser colesterol altíssimo pode ser mutações epigenéticas pode ser toxinas olha pode ser tanta coisa então temos que investigar imediatamente quais são as causas subjacentes personalizar um tratamento para tratar essa causa subjacente dando ao corpo o que ele precisa ou seja garantindo a nutrição adequada ao coração que é o combustível correto para o proteger e ao seu tecido é o tecido que o reveste quando isso não acontece ao longo do tempo pode ser prejudicial para a longevidade aí a pessoa fica no meio do caminho da vida bom pois eu garanto por experiência própria não porque eu tenha pressão alta mas por experiência própria de tanta gente que eu já cuidei com pressão alta e destes problemas todos se introduzirmos os alimentos adequados à nossa individualidade biológica certamente a gente vai estar assim facilitando demais a natureza que em seu design infinitamente sábio nos oferece todas as ferramentas para a gente viver com boa saúde desde que consigamos ser eficazes o suficiente para entendê-la e modestos humildes o suficiente para não ficar substituindo por conta própria essas ferramentas tá bom o assunto da manhã é prostatite ou hipertrofia prostática distúrbios de direção e até de infertilidade tá bom bom além deste conhecimento incrível que a ciência dos tipos sanguíneos nos pode proporcionar eu ainda quero dizer que faço uso claro como ferramentas importantes indispensáveis para dar suporte suporte e alívio a tantos desequilíbrios e desconfortos dos indutores frequenciais quânticos claro da fisioquântica né tomarem remédios químicos pelo resto da vida você já deve ter percebido que não é a resposta que atualmente a maioria das pessoas busca né elas são os produtos quânticos aqui entram como uma mão na roda com os seus quase 190 produtos atendendo a todas as áreas da saúde a todos os protocolos a todas as especialidades de forma complementar e com uma excelente eficácia né enfim eu gosto muito também de alguns indutores frequenciais especialmente os mais envolvidos em tudo que eu falei hoje né na pressão alta no colesterol da homocisteína enfim que são uma ajuda assim fantástica e que diferentemente das drogas nos traz efeitos colaterais né então esses aqui não tem nenhum efeito colateral vocês querem anotar pegaram papel e caneta vamos lá todo mundo pegar papel e caneta pra anotar então já sabe alimentação adequada eu vou escrevendo eu vou escrevendo também vai escrevendo né ou Silvia depois se você quiser eu posso passar esta aula pra você repassar pra todo mundo tá bom a aula de hoje e de amanhã tá bom aqui tem bastante pessoas também do nosso curso de formação que conheceram a fisiocôntica esse ano pessoas que não não sabem foi muito bom você tá explicando mesmo que muita gente já sabe lequitina vivem perguntando o que é a pessoa acha que lequitina tá ligado só ao tipo sanguíneo não as lequitinas tão hoje a gente tem que deixar tudo né depois puder falar não tem não tem problema nenhum não tem redundância nenhuma eu acho que todo mundo sabe que né tem gente que já ouviu mas tem uma pergunta pertinente a isso né então vamos lá que maravilha a amiga que é de aula e do curso também ótimo vou passar a primeira mão aí pra vocês hein é que todo mundo quer a postila aí sim eu vou arrumar eita vou arrumar pronto olha eu vou mandar pra você a aula de hoje da manhã então por isso é que eu tô deixando um campo aberto pra perguntas e respostas e Silvia como você é um receptáculo chamemos assim de perguntas que normalmente as pessoas fazem pra você você pode me fazer alguma pergunta pra eu responder é a oportunidade de estar respondendo sim ao vivo ao vivo e a coxa com certeza hoje é tudo pra todo mundo tá bom então olha eu quero recomendar alguns produtos quânticos muitos não significa que tudo que eu falar aqui você vai passar pra pessoa vai tomar ah não deixa eu tomar aqui 10, 15 quânticos de jeito nenhum acabei de falar que a gente tem que olhar as causas subjacentes tratar as causas subjacentes olhar as coisas melhor amanhã eu vou falar mais até sobre isso pra complementar mas enfim mas não significa que vocês vão tomar todos ao mesmo tempo tá que haja um critério até porque normalmente uma pessoa que tem uma pressão alta de repente ela pode não ser um problema pode ter sido um problema do sistema nervoso uma angústia algo circunstancial então você tem que averiguar o que está acontecendo para poder também ajudar essa pessoa nos outros âmbitos nas outras vertentes que possam estar contribuindo para essa pressão alta uma alimentação de acordo do seu tipo sanguíneo claro é condição sine qua non amanhã eu vou falar nos melhores exercícios físicos atenção não perda a aula da manhã vou falar nos melhores exercícios físicos para os tipos sanguíneos vou dar um checklist para cada um dos tipos sanguíneos um checklist cardiovascular então vai ser muito importante a aula da manhã mas vamos lá então anotar olha eu gosto muito para quem é hipertenso ah eu tomo remédio para a pressão há muitos anos e eu estou tomando olha eu gosto do perceptum eu gosto do magnésio magnésio está sempre envolvido não é? magnésio muito importante da fisioquântica anemona deixa eu ver o venose muito importante também e melhor ainda o venose você pode unizar com o aparelho unizar com aquela parede de corrente galvânica galvânica contínua no abdômen pegar o venose e passar no abdômen e com o aparelho ionizador uma vez por semana você pode tomar e passar uma vez por semana e ionizar isso para o colesterol claro que não adianta só ir também tomar os produtos quantos e continuar fazendo a farra e comer picanha cada tipo sanguíneo tem os seus alimentos e mesmo os tipos que podem comer carne vermelha estamos falando em carne não estamos falando em gordura tá? isso é muito importante por isso que eu volto a mencionar Silvia desculpa mas eu tenho que mencionar os livros porque é muito importante não é? você adquirir os livros a minha fala não é? a minha fala é sua bom então vimos assim para para o colesterol alto agora uma coisa para a produção de gordura no fígado que também está aí o colesterol mas eu gosto muito do cromo o cromo íon quântico que ele modula essa a produção de gordura no fígado o molibdênio também que regula o metabolismo dos lipídios das gorduras né? deixa eu ver mais o filtralis olha o filtralis ele corrige ele dá uma informação adequada ao fígado fundamental nos processos de coagulação então é muito importante né? o filtralis ele vai aí no fígado com essa informação assim incrível bom neurovit também para o colesterol LDL quando o LDL está alto o neurovit é muito bom ou seja aí tem alguma coisa já encaixada que vai trabalhar porque nenhum destes produtos que eu estou falando ele é linear isso seria um remédio químico isso aqui não é um remédio químico então ele envolve esse buquê de informação ele envolve várias situações que rodeiam o problema e que vão lá para onde for mais prioritário e para onde é a causa então você não precisa se preocupar você pinga e deixa que esse diálogo subatômico interior se processe é uma conversa de comadras você só tem o trabalho de abrir a janela que é a boca pingar e lá essa 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 comadre vai falar com a comadre da sabedoria lá dentro do organismo e elas as duas vão fazer uma tremenda fofoca elas vão saber para onde é que vai essa informação então você não precisa nem ficar preocupado tá bom bom então LDL alto neurovit já vai trabalhar outras áreas também importantes também para o colesterol muito alto eu ainda gosto de passar estava me lembrando aqui o AdaptM muito bom muito bom o corretor distônico também é tanta coisa para o colesterol porque não vai só no colesterol vai trabalhar outras também o Estelar o Flower Q10 também colesterol alto o Cardinalis função do coração vai dar força sustentação ao coração o capilar e paterosclerose olha o capilar vai em todos os micro ovazinhos todos os capilarzinhos ali obstruindo desobstruindo desobstruindo fantástico paterosclerose tudo bem então estes aqui veja bem que eu passei colesterol 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 estamos falando do fígado estamos falando de emoções estamos falando de lipídios estamos falando de tanta coisa aqui por trás disto que vocês não têm noção então tomem sem medo não precisa tomar todos com certeza que quem está aqui Silvia deve estar fazendo o curso dos florais quânticos para ter essa amplitude essa gama para saber o que dá na hora certa no momento certo não adianta também entupir as pessoas de produtos quânticos que elas ficam sem saber nem o que fazer não é? então seja criterioso estude bastante faça o curso dos florais quânticos que é muito importante muito importante saber a funcionalidade de cada um para você realmente poder acertar os alvos mas não esqueça que os alvos não adianta só usar os produtos quânticos e continuar então como eu disse com essa vida à toa tente se adequar ao máximo a um padrão de genética individual dos tipos sanguíneos é assim que eu tenho controlado a minha vida estou falando isso aqui a Silvia me conhece com muito orgulho estou chegando quase aos 70 anos sem uma doença eu não sei o que é uma doença nem me preocupo com isso aliás eu tenho mais o que fazer do que ficar preocupada com doença a gente tem muito mais o que fazer a vida é linda independente do que esteja ocorrendo a gente tem que segurar nessa força nesse bem estar nessa segurança para continuar a gente tem obrigações eu tenho que estar aqui sorrindo para vocês é minha obrigação é meu dever e é minha essência então eu estou pondo tudo aqui à vossa disposição porque estou bem estou em equilíbrio entendeu? pronto agora eu quero quero responder a perguntas há muitas perguntas por favor bom doutora Emília tem uma pergunta aqui se a dieta do tipo sanguíneo pode auxiliar quanto as doenças psiquiátricas e psicológicas onde essas doenças como no caso da ansiedade e da depressão a dieta do tipo sanguíneo pode ajudar? sim por que ela pode ajudar? porque cada alimento tem as tais lectinas essas lectinas são ou não incompatíveis com os antigos do nosso tipo sanguíneo tá? então vamos imaginar que eu sou um tipo O vou dar um exemplo eu sou um tipo O e vou comer um pão agora acabei aqui vou comer lá um pão com trigo essas lectinas imediatamente vão desencadear um processo de rejeição não são não são metabolizadas e isso vai interferir vai interferir na minha saúde onde é que eu quero chegar aqui na parte mental e emocional cada um dos tipos sanguíneos entretanto ele traz predisposições genéticas também no contexto mental e emocional indirentes aos seus ancestrais da época onde eles viviam por exemplo tem um tipo O sanguíneo que ele vem lá o primeiro tipo sanguíneo que ele vem lá das savanas africanas não é? então ele é o carnívoro por natureza genética ele tem que acordar e viver para caçar porque é a base da caça é a sobrevivência dela é a base da caça o que é que tinha lá nas savanas africanas num tipo O sanguíneo carne não é? algumas raízes não tinha não tinha outras coisas tinha raízes para ele comer um pouco de mel um pouco de fruta uns verdinhos lá mas a base carnívora ora bem se ele era um um caçador se o tipo O era um caçador como é que o sistema emocional dele é? tem que estar preparado para a caça isso quer dizer para a luta e para a fuga não é assim? o tipo O é muito reativo é memória reptilínea aquela memória do bateu ele já pula esse é o tipo O por quê? os neurotransmissores dele eram adaptados para aquela época lá para aquela época atual lá onde eles viviam não é? eram preparados para se eles ouvissem se eles tivessem com o olho fechado e ouvissem um animal vir bem devagarzinho eles tinham que dormir fechar um olho e estar com o outro ali bem aberto pronto para fugir portanto esse mecanismo dos tipos O sanguíneos luta ou fuga o que que fez? fez-se expressar níveis de catecolaminas altos não é? reatividade ansiedade estresse tudo isso é próprio do tipo A do tipo O agora vamos para o tipo A por que que o tipo A já é diferente? ele já tem outro tipo de situação a nível do sistema nervoso ele já tinha que pensar ele já saiu daquele lugar lá antigo que já não era mais o caçador-coletor mas ele passou a ser agricultor então ele já não tinha que caçar o animal não é? os animais eram menores por onde eles foram naquela época deles eram menores eles conseguiram fazer cercadinhos onde colocavam os animaizinhos lá dentro e quando eles precisavam já não era aquele estresse mas eles precisavam de pensar não é? já que eles eram agricultores era tudo sazonal as chuvas eram sazonais o plantio era sazonal eles precisavam de pensar então já não é mais catecolaminas adrenalina noradrenalina é cortisol tá bom? o tipo B já é diferente e o AB já é diferente então cada tipo sanguíneo dependendo dos seus ancestrais pré-históricos ele traz ainda numa memória genética imprimida tá? essa marca dos comportamentos e quando a gente se alimenta em desacordo a gente faz sobressair um lado mais negativo desse comportamento emocional e mental tá bom? e cada um dos tipos sanguíneos tem as suas pré-exposições genéticas as doenças do fundamental e emocional os transtornos emocionais tudo bem? ficou mais ou menos claro ou não? isso é um assunto muito extenso que merece horas que eu amo falar você já respondeu aí o tipo A a Elisa ela faz um 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 comentário aqui que a filha dela é tipo O mas que tem a pressão baixa mais pra baixa muito comum nesse caso ela pode estar intoxicada por alumínio eu também sou órgão molecular então normalmente quem começa a ter uma pressão muito baixa pode estar intoxicado por alumínio bom verificar e também parasitos intestinais os parasitos também desqualificam muitas funções os parasitos alimentam-se de nutrientes dos mesmos nutrientes que nós então às vezes eles estão subtraindo todos esses nutrientes e deixando a pessoa fraca então é bom averiguar essa situação por isso que eu digo sempre olhar as causas subjacentes tá bom? Seu livro está traduzido em quantas línguas? Além do Brasil e Portugal tem mais alguma? Está saindo agora em espanhol e em inglês lá em Portugal tá bom? Está saindo agora A Anne comentou sobre o anti-lec aqui é aquela brincadeira que a gente sempre faz tem que andar ou para de comer ou anda com o anti-lec na bolsa então tem que ver se você quer ficar comprando anti-lec você quer ficar comendo um monte de coisa que não pode porque a maioria das coisas ou está enlatado ou é o hortifruti que você não sabe aonde que é plantada a vaquinha não sabe quem que fez então o anti-lec para ele neutralizar as lequitinas vai ter que usar para o resto da vida a doutora Emília com certeza mas a gente também não come todos os dias ninguém reclama de tomar café da manhã almoço, jantar e pôr barzinho ninguém reclama mas na hora de pingar uma gotinha não tem problema habitou-se andar com anti-lec gente é muito melhor andar com anti-lec de saúde do que não quem é que quer ficar doente? ninguém quem é que quer porque até o mau humor Silvia o mau humor vem da alimentação incorreta pode observar que muita gente quando acaba de comer é quando fica mau humorado porque o alimento não está digerindo está lá está lá assim ó andando de um lado para o outro sem saber para onde vai e isso afeta muito o nosso emocional então as pessoas mau humoradas normalmente é depois de comer é depois de comer ou então quando comeram errado ah eu acordo sempre mal disposto ninguém me dê bom dia para mim você já deve ter ouvido falar nisso tem pessoas que acordam com o pé esquerdo por quê? porque elas comeram ao jantar excesso de alimentos que se converteram em açúcar esses alimentos levou para o sono dessas pessoas gerou-lhes vários picos glicêmicos elas tiveram um sono tumultuado consequentemente às vezes até tem gente que tem terrores noturnos e acorda com o coração batendo são picos glicêmicos devido a um jantar mal usado tá bom? e aí acordam com o pé esquerdo querem bater em todo mundo porque todo dia repetem os mesmos hábitos ao jantar olha tem uma coisa aqui muito curiosa no Brasil que eu sempre digo eu estava falando a doutora Rosange já estava fazendo uma live convidou-me para uma live e a gente estava brincando com isso aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante as pessoas têm o hábito de ir para churrascaria na hora do almoço e comer pizza na janta quando deveria ser o contrário a carne bom, claro estamos falando de comer carne o comedor de carne como um O e um B mas grosso modo ou seja a pizza que é um cereal é feita de trigo isso o que é que vai acontecer essa pessoa vai dormir esse alimento não é digerido porque o trigo não é bom para nenhum dos tipos sanguíneos diga-se de passagem tem uma carga alta glicêmica mistura aí o queijo portanto os lácteos mistura mais eu não sei o que que tudo coloca lá mais o ketchup mais a mostarda mais o isso e mais o aquilo o organismo diz o que que é isso não conheço não vai em frente eu vou barrar aqui e o organismo barra aí a pessoa adormece e ela tem vários picos glicêmicos durante a noite e depois um dia vai dizer que está diabético e não sabe porque? porque não toca no açúcar do açucareiro eu não toco no açúcar do açucareiro eu não como doces como é que eu estou diabético? com os amidos com os cereais especialmente comidos na hora do jantar porque aqui para nós ninguém acaba de jantar e vai fazer uma academia obviamente a pessoa acaba de jantar senta com o celular na frente ou então lê um livro vai para a cama lê um livro ou se encosta vendo televisão e depois vai dormir essa digestão foi feita? não foi esse alimento teve tempo de se diluir? não teve aí a pessoa vai dormir e acontece isso que eu acabei de falar então o mau humor a depressão a depressão a síndrome do pânico a síndrome da ansiedade generalizada o distúrbio bipolar e muitas dessas doenças são fruto de uma alimentação além de incompatível com a genética individual inapropriada em determinados horários Silvia olha só que interessante eu convido todos aqui se quiser ficar 10 dias apenas 10 dias sem trigo sem farinha fazem isso eu faço esse teste sempre sempre é impressionante fica 10 dias e vê o que aconteceu só para sentir a disposição coisas básicas assim não é que vai consertar as coisas mas assim a pessoa vê na hora bom a Edilena nossa ganhadora queria saber se pode usar gotas de gel sim pode usar o qual você quiser eu cada hora às vezes eu fico de gotinha daqui a pouco eu fico com gel eu não sei o que o pessoal gosta mais se gosta mais de gotas ou gel eu misturo porque cada hora eu estou de um jeito vou experimentar até amanhã eu vou falar mais do antileque mas por exemplo para quem compra o antileque em gel como é que ele é colocado é a pergunta às vezes a pessoa não quer um frasquinho porque tem medo de derramar na bolsa para andar na rua para sair para um restaurante enfim tem que levar não vale tomar em casa para ir almoçar fora depois tem que ser na hora o antileque é o único produto eu acho quântico que tem que ser na hora porque a função dele é anular as lectinas nocivas se você não está comendo vai anular o que? nada não é assim isso é lógico bom então se alguém muita gente prefere o gel para andar na bolsa e deixar as gotinhas para ter em casa ou para ter o trabalho então para andar na bolsa vai no restaurante vai no happy hour pega numa gotinha do gel aqui ó subbacilar dá uma mexidinha aqui mas assim só assim ó simplesinho come imediatamente antes de comer acabou de comer pega no gelzinho e o mais próximo do estômago porque a ideia é algumas lectinas elas são fujonas elas furam essa barreira e elas querem chegar no estômago para se misturar no bolo alimentar só que elas não conseguem e é aí que começam os problemas essas lectinas elas não se misturam no bolo alimentar porque não são reconhecidas pelo antismo do tipo sanguíneo e é aí que elas dizem que tem esses processos sem massa então o que a gente quer? que elas nem chegarem porque se chegar já começou a fazer os malefícios todos elas já tem a função específica que é acabar conosco não é assim? então antes que elas acabem conosco antes que elas cheguem no estômago você já pega no gelzinho e se puder até abrir a blusinha aqui ó aqui na boca do estômago já passa se não conseguir porque está com uma blusa de cola alta é inverno está de casaco não tem problema passa aqui de novo ou aqui assim um pouco mais baixo volta a repetir nunca aqui nunca por quê? milhentas pessoas me perguntaram por que não pode esfregar aqui é óbvio a glândula da tireoide é a glândula do corpo que é mais superficial então quanto menos ela for estimulada melhor simples assim não tem um segredo não tem uma mágica lógica até por uma questão de lógica tudo bem? doutora Emi as pessoas acham que frutas são saudáveis né? então ela quer saber quais são as frutas que podem que não podem uma pergunta muito boa muito boa olha primeiro que tudo frutas são maravilhosas pelo aporte de vitaminas tudo aquilo que a gente sabe que eu ouviu sempre falar e que não vamos anular obviamente que isso não está anulado o grande problema é primeiro frutas inadequadas à genética individual do seu tipo sanguíneo por exemplo um tipo AB sanguíneo não pode comer goiaba só estou dando esse exemplo né? o tipo O não pode comer um morango não deve não significa também nunca mais a gente está aqui na vida para dar a cara a tapa por isso que o antilex está aí também para nos ajudar se de repente eu tiver com uma vontada assim monstruosa de comer aqueles morangos orgânicos docinhos onde eu coloco lá um pouquinho até de mel porque eu não tenho problema de diabetes ou um ágave em cima ou até nada e quiser comer ah pingo o antileca antes e depois enfim acabou bom então primeira coisa frutas adequadas aos tipos sanguíneos um dois frutas não devem ser misturadas uma com a outra nada de salada de fruta ah eu comi uma saladinha de fruta tô ótimo comi muito bem comi muito mal você misturou frutas com vários índices glicêmicos uma ácida outra doce não você come uma fruta adequada à sua gelética individual terceiro as frutas é para serem comidas no primeiro período da manhã até o início da tarde ok por quê? porque você vai produzir você vai trabalhar você vai gastar tá bom o seu organismo está digerindo tudo aquilo enfim vai comer uma fruta à noite você vai ter o mesmo problema do pico glicêmico a frutosa é açúcar então tem gente que janta frutas e aí não sabe por que é diabético volta a repetir não sabe por que tem depressão não sabe por que a vida não corre bem não corre bem porque não tem nem vontade de fazer nada a pessoa fica um quiabo fica um quiabo ambulante ela não tem vontade de fazer nada tem vontade de bater nos outros de gritar de bravesar muita da bravesa das pessoas é por causa disso outra coisa a frutosa ela não é digerida pelo estômago ela é digerida pelo fígado lá estamos nós e a medicina chinesa e a ayurvédica que dizem problemas no fígado são pessoas mal-humoradas pessoas encanadas está tudo aqui desligado então frutas primeiro período do dia de manhã até o início da tarde segundo alimentação frutas adequadas ao seu tipo sanguíneo terceiro não misture frutas e quarto não se entupa de frutas tá bom seu organismo recebe aquela dosezinha de ar e pronto como cápsulas você não abre um pote de cápsula de vitamina e não vira assim e toma todas ao mesmo tempo não é assim a mesma coisa que as frutas também você não vai comer um monte de fruta coma ali tanto que nem é aconselhado sucos ainda hoje eu estava vendo uma senhora estava acima do peso tá eu fui hoje eu alcansei aqui do lado fora e fui tomar um cafezinho e estava ela lá comendo um doce cheio de chantilly que aquilo não é nem chantilly começa por aí aquilo é açúcar batido porque infelizmente a confeitaria é ruim não faz aquele chantilly puro daquele leite daquela nata aquilo é horrível é uma gordura batida com açúcar estava ela comendo isso e na frente um copo de suco de laranja puro sabe temendo de puro eu fiquei com pena dessa criatura eu fiquei com muita pena inclusive a laranja ela é desaconselhada para quase todos os tipos sanguíneos a laranja comum a não ser a lima mas a laranja comum olha a gente vê os Estados Unidos que são os maiores consumidores de suco de uva de suco de laranja eles são acima do peso não é tantas vezes o bacon e a batata frita o suco da laranja porque muitos dos tipos sanguíneos lá dos Estados Unidos são óculos e nós metabolizamos muito bem as gorduras a gente digere bem as gorduras não temos esse problema então eu sinto muito a pena dessa senhora por quê? porque ela estava comendo doce e pensando assim lá na cabeça dela bom, eu estou comendo doce mas eu estou tomando um suco de fruta coitada aquilo foi uma bomba de açúcar para ela uma bomba de açúcar ela nunca vai conseguir emagrecer na vida a Anny está falando aqui tem bastante nutricionista aqui hoje que ela não abre mão de prescrever o oxiflower o bionquantique o croniflã e o antilec então quer dizer ela neutraliza neutraliza as antilectina croniflã oxiflã oxigena muito bem muito legal pessoal mais alguma pergunta aí? suco de uva integral também? é outra bomba se você vai tomar um suco de uva você põe um pedacinho e o resto acrescenta de água se você quer tomar o suco não toma um refresco você até pode bater ou colocar rodelas de limão ou bater uma rodela de abacaxi em água saborizar de preferência pôr folhinhas eu gosto muito de usar água saborizada pode pôr cascas de fruta orgânica ou então limpar muito bem pode pôr pau de canela pode pôr rodas de fruta pode pôr aqueles aqueles condimentos todos eu tenho aqui na minha cozinha estragão enfim tem tudo ali fresquinho eu gosto muito pôr na água pra saborizar aí sim vale a pena não mais não uma pergunta que a pessoa é óbvia que a gente sempre fala não é porque pode comer carne que nem ela ela é ó e ela come carne e ela passa mal carne hoje tudo com com os antinéus exatamente 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 esse é o problema das carnes as carnes a não ser que ela coma uma uma carne orgânica de um animal de pasto livre isso é muito difícil da gente achar então quando alguém come um alimento que é compatível mas que não lhe cai bem tenha a certeza absoluta que ele tem alguma coisa escondida que está atravancando o antileca aí cobre muito bem muito 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 bem mesmo ela ajuda a tirar tudo isso amanhã vou falar você vai se surpreender com novos achados do antilec do telequântico até que eu vou falar amanhã muito interessante viu muito interessante mesmo nós estamos descobrindo assim uma abrangência que a gente não imaginava a gente pensa que por causa de ser do 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 tipo sanguíneo pode comer qualquer coisa hoje está cheio de antibióticos né por isso mesmo que seja de acordo com o tipo sanguíneo eu sugiro eu uso o antileca sempre eu não sei a procedência das coisas né então eu sempre pingo claro que se eu vou comer um alimento atenção uma feijoada uma feijoada que tem carne de porco que é um alimento bem emaglutinante ela é desaconselhada a todos os tipos sanguíneos se eu vou na casa de alguém ela fez a comida com alguma coisa com coco que também é um alimento de bem emaglutinante para os quatro tipos sanguíneos eu não vou recusar eu vou pingo o meu antileca e eu já sei que isso aí essa conversinha vai ficar aqui no meu ouvido ó eu tô aqui ó eu tô aqui então de hora em hora eu vou pingando até essa conversinha parar isso acontece quando a gente come alguma coisa que é incompatível a gente já sente tá então pode continuar de princípio então sempre pingar antes e depois imediatamente antes imediatamente a porta posou os talheres ou posou limpou a boca tchum tchum já pinga lá não precisa ficar contando esse negócio ficar pinga não sei quantas gols dá uma espirradinha antes uma espirradinha depois tá do bom tamanho tá se vai comer uma coisa muito incompatível tá se tá com uma vontade um ó que vai tomar um sorvete um b que vai comer uma pamonha que não pode o trigo causa resistência à insulina nos tipos b sanguíneos e por aí vai aí vai ter essa conversinha aqui ó a comida vai estar aqui ó eu tô aqui ó eu tô aqui então enquanto houver essa conversinha vai pingando de hora em hora umas gotinhas dá uma espirradinha até essa conversa acabar e aí vai ser outra coisa os jantares sempre me perguntam o que é que a gente vai então comer no jantar muita coisa pode comer ovos pode comer sopas de vegetais né ou de legumes que contêm bastante água né tem muitos legumes que são bastante água sei lá um chuchu por exemplo tem bastante água faz caldos né o Carlos Rocha pergunta se o bóreo e o criativia é bom pra pressão alta também pode 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 com certeza e não só uma pressão alta como eu digo cada floral quântico ele vai trabalhar em várias estruturas que estão gerando aquele problema porque não é um remédio químico é um remédio informacional e a sabedoria do nosso corpo quando recebe essas gotinhas o mecanismo de ação ele é ele se estende ele abrange outras áreas que são prioritárias e pronto tá havendo causas olha que coisa boa isso tira nos trabalhos até claro então convida se gostaram dessa aula hoje já chamem amanhã cada um que traga mais dois pronto já fica o dobro das pessoas que estão aqui hoje muito obrigada a todos quero agradecer a paciência por terem estado comigo neste final de sexta-feira maravilhoso muito obrigada e até amanhã e até amanhã e até amanhã